Calma. Vamos pra lá, vamos pra lá, eu tenho um botão, vamos ali. Pra onde? Onde que a gente tá? Johnny! Coruja. Você tá me ouvindo? Cadê você? Eu não sei, eu tô no lugar preto! Meu Deus! Meu Deus! O que tá acontecendo? Que barulho é esse? Cai, pelo do céu. Rapaz, eu vou tomar um burro no ar de você. Johnny! Johnny! Ele levou a gente por outra dimensão. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Que que é isso? Não! Espera, espera aí, espera aí. Coruja, eu voltei! Calma, 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 descei algum caminho. Desce o caminho certo, não baixa não, que eu tô só com o coração em meio, pelo amor de Deus. Coruja? Coruja, cadê você? Que que é isso? Ele tá jogando com a gente, ele tá jogando com a gente! Cadê você? Eu tô num lugar muito alto, eu não sei o que tá acontecendo. Voala, galera, meus tranquilos, eu sou o Coruja e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais uma peripécia de horror com o John John. Porque o John John é um menino muito feio, porque eu não tenho medo dele. Que isso agora, tá? Deu pra me ofender? Não, de verdade. Eu e o Johnny, nós estamos em um... Cara, eu quase levei um susto, de verdade, porque tem um SCP-096 ali, acho que realmente tinha um SCP ali. Coruja, sabe aquele problema que a gente tava tendo de ficar tudo escuro do nada? O quê? O que tem? É só a gente ficar no F5. Não, mas aí tem graça. Não, porque, olha só, esse aqui é um mapa do laboratório secreto do SCP. Não é qualquer laboratório, é o laboratório do SCP. É onde todas as criaturas, todas as entidades SCP foram criadas. Aqui, entendeu? É daqui que ele sai. É o laboratório central, dá pra você praticar? Eu sou um SCP, Coruja. SCP lindo, bonito, olha lá. Não, olha só, esse aqui é tipo assim, é uma história meio bizarra, tá? Meio contrária. Pelo que eu e o Johnny entenderam, nós somos o SCP. Um dos SCPs. Porque pra quem não sabe, né, o SCP pode ser... Não, Coruja. Entidade, o quê? A gente não é um SCP, estamos sendo testados pra ser um SCP. Somos ratos de laboratório. Cobaias, nós somos cobaias. Eu ouvi você conversando com as gatinhas, viu? Deu pra ouvir o celular aí. O quê? Deu pra ouvir o seu WhatsApp. Que celular? O WhatsApp, dá pra ouvir o seu WhatsApp. É minha mãe mandando dormir. É a mamãe mandando dormir, assim. É? Tá bom. Mas olha só, é porque tipo assim, a gente provavelmente tá sendo testado pra se tornar um SCP. Porque pra quem não sabia, tipo, também é tipo, SCP, ele pode ser quanto entidade, quanto objeto, não é isso? Uhum. Então, pode ser qualquer coisa que seja fora do comum, entendeu? Coruja, e eu não sei se você sabe, mas os SCPs são divididos em três classes. A classe Safe, a classe Euclid e a classe Keter. E a Keter é a que ataca de primeira. Tipo, nem... Keter, 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 não vi existido, né? É, não entendi a piada. Ok, a gente vai aonde? É Euclid. Na Euclid, na Euclid, aqui, ó. Tinha Euclid aqui, ui, shh. É eles. O nosso objetivo é fugir do laboratório. Não! Ele atira, não, Johnny. Não, Johnny. Calma, Johnny. Você vai sobreviver, cara. Você vai sobreviver. Desculpa. Não! Não! Não, Johnny. Voltei porque eu volto dos mortos. Ah, porque você é o SCP, né? Não, não, não. Eu sou uma pessoa inteligente. Você viu que tá caro uma bomba de fumaça dentro do nosso quarto, né? Porque eles querem capturar a gente pra tornar a gente SCP. O nosso objetivo é fugir desse laboratório. Mas tem, aparentemente... Ai, não abre, não. Você quer que eu seja isso, cara? Eu vou na frente, você vai depois. Tem dois guardas aqui na frente. A gente tem que despistar eles. Vamos atirar na gente. Fica tranquilo, eu estou indo. Três, dois, um. Ai! Não, Johnny! Não! Eu estou vindo. Atiraram no Johnny! Atiraram no Johnny! Calma. Eu vou fugir, hein? Vou correr. Ai, meu Deus! Não! Não! Se esconde no canto! Meu Deus! Estou escondido! Estou escondido! Johnny, cuidado! Cuidado com o tiro! Meu Deus! Calma, 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 calma! Quando você pode falar, já você vem, hein? Três, dois, um... Não dá pra ir, não! Não dá pra ir, não! Eu tô com muita... Eu tô com pouca vida. Vem! Ai, droga! Ferrou! Calma. Não vai dar, Johnny. Não vai dar. Calma. Calma. Deixa a minha... A minha canseira passar aqui. O único problema é a tela piscando. Só que isso faz parte do mapa. Isso que é complicado. Só que não dá pra ver nada. Vem logo, vem logo. Mas eu tô com pouca vida. Eu vou morrer aqui. Calma aí. Calma. Vou dar um jeito. Tem que correr. Tem que correr. Deixa eu ver onde eles estão. Tá, tá tudo no cantinho. Tá tudo no cantinho. Eu vi, hein? Três, dois... Ai! Eu levei o tiro. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr, Johnny. Eu vou correr. Eu vou correr. Passei. 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 Tô aqui. Tá, tá. Entra. Ok. Que lugar é esse? Tem uma porta aberta aqui, Johnny. Não, não. Porta aberta é sinal de perigo. Mas é. Então, não. A gente tem que sair daqui. Todas estão fechadas. Então a gente tem que passar pra porta aberta, né? Calma. Que susto, Corujo. Corujo, eu tô levando o Gui lá, ó. O Gui? Como assim o Gui? Olha lá, um headsetzinho. Meu Deus, é o Gui! Não, Gui! Meu Deus, chegou. Tá, a gente tem que achar um jeito de pular isso aqui. Não, acho que não é aqui que a gente tem que vir, não. Eu não entendi muito bem, não. Não entendi. Segurança em primeiro lugar, Johnny. Eu ouvi que hoje é um dia pacífico, sei lá, alguma coisa do tipo. Tá, mas... Por hoje a gente precisa achar um botão. Ué, 096 aqui! Ué, CP 096. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Olha a plaquinha dele! Essa é a plaquinha dele? É? Aí, beleza, você achou um botão, Corujo. Onde que a gente vai achar um botão aqui, velho? Não é uma melhor ideia. Calma aí, agora você... Pode pegar o botão, Johnny. Eu vou ficar com o cara desativado. Vai. Ué! De novo? De novo? Você não ganhou nenhuma coisa, não? Não ganhou o negócio vermelho. Ah, o botão, burro! Ah, bora, vim, vim, vim! Não, por aqui! Não, por aqui? Não é aqui não, besta. É aqui, ó. Eu acho. Bota qualquer uma, o Bertrand está aqui. Vai logo, Johnny! Ai, vem, 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 vem! Ai, não me deixa! Ai! Estão levando alguém! Estão levando alguém! Cuidado, cuidado! Aqui, ó! Escolha, não olha, não! Eu tô vendo, eu tô vendo! Ai, sumiu! Calma! Ai! O que é isso? Não, não, deve ser uma poça. Eu tô achando que teve algum ataque CP aqui, gente. Coruja, tem câmeras? Tem câmeras, Coruja! Eu sei, mas a gente é doido. Vamos passar aqui. Não sou nem doido. Vamos botar aquele homem lá. Vamos deixar ele virar esse CP, não. Vamos salvar ele, vamos salvar ele. Vamos salvar um homem aqui. Que lado? Escolhe. Tá, Coruja, qual é o nosso objetivo aqui mesmo? O objetivo é se fugir do laboratório. Aqui. Ai, tá preto. Não, não, não. Aqui não, aqui não, aqui não. Esse chão... Ai! Meu Deus! Tem um bicho aqui. Ai! O quê? Foja com esse CP. Não, não faz isso! O que você fez? Tem um botão aqui. Tô, né? O 096! Não vira as costas pra ele. Eu sei, mas ele só ataca se virar as costas. Se você vir... Ai! Meu Deus! Não, não, Johnny. Johnny, Johnny. Vem aqui, Coruja, vem. Calma. Deixa o portão... Ai, ali eu tô. Ali eu tô. Ele tá dado. Coruja, tem um botão aqui, ó. Fecha, fecha, fecha. Fechou. Cadê? Coruja, calma. Ele passou a porta. Ele passou. Calma. Não vira as costas pra ele. Não vira. Vem logo, vem logo. Ai! Mano, ele tá atrás de mim. Abre a porta, abre a porta, abre a porta, Johnny. Abre a porta. Tá aberta. Fecha, fecha, fecha. Ai, meu Deus do céu. Ai, que isso? Que isso? Eu não consigo ver. Que isso? Vai lá ver, Coruja. Vai lá ver o quê? Tá doido? Ai! Coruja! Não! O que você tá fazendo, seu burro? Como que eu vou tirar daqui agora? Eu não quero morrer, não. Eu vou dar TP em você. Não, calma. Ai. Ai, ele tá aqui. Ele passou a porta. Johnny, não vira as costas. Ah, mano. Esse bicho é muito chato. Não vira as costas. Ai, ele tá... Ele tá andando. Johnny. Tchau, Coruja. Não, não. Calma aí. Abre a porta. Abre a porta, Johnny. Aí. Vou, fecha. Ai, meu Deus do céu. Tá, 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 tá. Aqui, ó. Tá. É uma sala. A gente precisa de um cardão. Tá falando que é... Uma luz que... É... Testando luz, chamber, eu não sei o quê. Ai, não. Aqui é uma sala. Olha, Coruja. Olha o bicho ali. Não, bicho não. O guarda machucado. Não, eu vou sair daqui. Não é? Vai abaixado. Vai abaixado, vai abaixado. Ai, é um SCP, sim. Que bonitinho. Coruja. É descontaminação. Não é. É descontaminação isso. Ai, que susto, velho. Isso aqui é um SCP. Não é? Não, isso aí é o guarda besta. Ele tá morto. Vem, vem, vem. Ele tá morto, Johnny. Tá, não. Deixa isso. Ele acabou. Ai, meu Deus. Calma. Não, não me tranca aqui. Tá. O que é isso? A saída? Não sei. O que é isso? Ah. O que é isso? O que é isso? Fechou a porta. Ah, vai. A gente tem que ser rápido. Ah, tá, tá. Calma, calma, calma. Tá sem fumaça. Ah, Coruja tá tudo. Eu não consigo ver nada. Ai, passa. Vem logo, vem logo, vem logo. Não. Não. Johnny, é o SCP que tá aí dentro. Não, não, não. DTP. Ah, malandro. Ah, eu voltei lá no começo. O que é que eu podia fazer? Calma. Eu acho que é lá dentro. É o SCP desconhecido, Johnny. Não é, besta. Lá é aquele lugar de gás. Lá, se a gente ficar preso... Coruja, cadê você? Não, não. Lugar de gás. Vem, vem. Vai, abre a porta. Tem muita porta. Nossa, eu tô seguindo em frente só. Vai, a gente vai morrer, vem. A gente não vai morrer, Johnny. A gente vai escapar desse lugar. Fica tranquilo. A gente não vai se tornar um SCP. Nunca seremos SCP. Tu achou que a gente vai virar SCP mesmo. Tá, tem uma porta aqui. Vamos ser um pouquinho diferente. Vambri ela. Tem uma plaquinha de SCP. Johnny, é aquele SCP do olho, não é? É a do olho. Quem tá dentro de a gente? Você tem a carta? Eu sei que a gente precisa de um cartão e ele fica dentro de uma sala. Com esse cartão a gente consegue abrir as alas do SCP. Vamos procurar a sala. Abre aí. Pronto. Aqui, coruja. Uma sala, isso? Coruja. Sala do controle. Ué, é zona contaminada agora, coruja. Cadê? Olha que lê aqui. Zona contaminada. Zona contaminada. Tem algum bicho aí dentro? Tem algum bicho aí dentro. Ué, não dá pra ver nada? Seu cartão level 3, vamos sair... O quê? Ai, que susto. Ai, ele tá aqui. Ele tá vindo atrás da gente. Meu Deus do céu. Johnny, o que você fez? Nada, vem, 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 coruja. Filha da mãe, você tá de sacanagem. Meu Deus do céu, caipiras. O bicho tá vindo atrás da gente. Não dá os contos por ele, não. Oi, tudo bom? Ai, o que ele tá fazendo? Tudo bom? Vai, coruja. Eu vou... Eu vou... Ei, 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 ei. Fica de olho nele. Eu vou virar as costas. Ai! Não! Johnny, fica de olho. Eu vou... Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui, coruja. Vim. Eu também tenho uma porta aqui. Eu vou passar nela. Possei. Johnny, vem pra porta. Eu abro a porta. É, essa foi a que a gente veio. É sério? Aham. Não é não, Johnny. Tchau. Não! Ah! Que que é isso? Johnny, você tá bem, Johnny? Ai, Johnny, essa é a porta que a gente veio, Johnny. Não é. É sim, burro. Essa aí tem o que? Vem. Oi, tudo bem? Tô indo embora, tá bom? Ai, ele passou. Calma. Ai, vem, vem. Ai, vem, vem. Ai, vem, vem. Vai, vem, vem. Ai, perfeito. Vai, vai, corre, corre, corre. Foi essa que a gente veio. Ai, foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. Ai, você é muito burro. Meu Deus do céu, eu sou muito burro. Volta. E aí, que é meu queridão? Quatro, três, dois. Ai, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Abre a porta, Johnny, abre a porta. Ah! Abre agora, abre agora, abre agora. Fechou. Uh, corre, corre, corre. Pernas pro que te quero, pernas pro que te quero. Foi logo. Ai! Que que foi isso? Atrás. Ah! Perda, perda, gente, Johnny, tem coisa aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Voltamos. Quê? Tá tudo contrário, a gente tá indo errado. Por onde que a gente tem que ir? Vai apagar de novo, ele vai vir atrás da gente. Tá, 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 pera. Tem, Coruj, de novo, velho. Escuta a miração, escuta a miração. Calma, acho que a gente tem ele pro lugar errado. Pera. Não. A gente tá em outro lugar, não é o mesmo lugar não, Johnny. Você tem mais algum botão pra tentar colocar aqui? Tenho. Aí, clica. Eu não quero não, Coruj. É, rapaz, você foi esse. É. E se você bot... Então não fosse pra outra porta? Você tem mais botão aí, né? Ferrou. Ferrou. Aí, droga, 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 droga. Oxi. É, pera. Não faz nenhum sentido. Vai, vai. Bora, Coruj. Vai, vai. Passa, 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 passa. Aí, pronto. Aí, eu acho que a gente tá em outro lugar. Isso aqui não é o mesmo lugar, não. Eu não tô entendendo nada. Johnny, você tá entendendo alguma coisa? Eu não tô entendendo nada. Já era pra gente dar uma saída. Não vai ter nenhum sentido. A gente tá dando volta, não sei. Parece isso. Pera, a gente tá entrando nas portas erradas, Corujo. Eu só tô indo, filho. Tô nem aí. Aí, você pedou o olho de novo. Aqui, 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 ó. É aqui, ó. É aqui agora. Não. Vai, Corujo, tem três segundos. Vai, vai, vai. Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Passa, 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 passa. Vai, tem aqui, vem aqui, tem aqui. Ai. Uou. Uou. Ué, que? Ele sumiu. Vem, 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 vem. Calma, calma, calma. Mas a gente veio pra essa porta. Não, essa não. Essa não, a gente já veio pra cá. Vem pra cá. Ué, mas que sentido? Eles estão... Johnny. E se a gente já estiver num teste? Aqui. É aqui, Corujo. É diferente. Não é aqui. Oxi. Não, não. Não. Ai, não tem um botão, não tem um botão. Último botão, Johnny. Tem um botão aí. Eu tenho, mas eu não acho que não é pra essa porta, não, Corujo. Que isso? Corujo! Socorro! Meu Deus, o que é isso? O que é isso, Johnny? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre, corre. O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Ai, ai, Johnny, Johnny. Corujo! Corujo! Caraco! Meu Deus, socorro! Vira aqui, vira aqui, vira aqui! Vem cá! Sala de contaminação, sala de contaminação! O que é aquilo? Me fala o que é aquilo, Johnny. Ele tá aí, ele tá aí. Ai, eu tô vendo. Meu Deus. Caipiras do céu. A gente morre aqui. A gente não vai conseguir sair do laboratório. Saiu. Saiu? Cara, você conhecia aquele... Aquele SCP? Não, não fazia ideia qual é. Será que é pra usar aqui em algum lugar? Será que ele tá aqui ainda? Não, só tá o 0,96. Ai! Vem pra cá, vem pra cá! Johnny! Não! Calma. Vamos pra lá, vamos pra lá. Eu tenho um botão, vamos ali. Pra onde? Ah! Onde que a gente tá? Johnny! Coruja! Você tá me ouvindo? Cadê você? Eu não sei, eu tô no lugar preto! Meu Deus! Meu Deus! O que tá acontecendo? Que barulho é esse? Cai, pelo céu. Após, eu vou dar uma borlada, eu sei. Johnny! Johnny! Ele levou a gente pra outra dimensão! Vamos sair daqui, vamos sair daqui. O que é isso? Não! Espera, espera aí, espera aí, espera aí. Coruja, eu voltei! Calma, calma, calma. Descei. Algum caminho. Desceu o caminho certo. Não baixa não, que eu tô só com o coração em meio, pelo amor de Deus. Coruja? Coruja, cadê você? O que é isso? Ele tá jogando com a gente! Ele tá jogando com a gente! Cadê você? Eu tô num lugar muito alto, eu não sei o que tá acontecendo. Ai, o Coruja, você tá longe de mim. Ah, você parou. Vamos morrer. Calma, calma. Calma. Eu tô pulando num lugar aqui. Eu entrei em um lugar diferente agora. Eu tô, tipo, num lugar que parece um monte de lugar. Cuidado, Johnny, pra descer. Eu acho que você tá aqui. Calma. Caraca, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Ai, meu Deus, eu só tô seguindo. Eu não sei pra onde ele nos levou, gente. Eu tô andando num lugar que é alto, que parece um precipício. Aparentemente, ele levou a gente pra outra dimensão. Ai. Cuidado, Johnny. Ah! Johnny, soltei um caminho. Eu não sei se ele é bom. Meu Deus do céu. Caraca, Johnny. Eu tô sempre pra onde a gente vai. Calma, calma, calma. Deve ter alguma saída. Deve ter alguma saída. Deve ter alguma saída. Johnny, a gente tá dentro desse CP? Tipo, isso? Johnny? Johnny? Não me assustar, não. Adeus, Coruja. Não, não, não. Calma aí, Johnny. Calma aí, Johnny. Calma aí, Johnny. Deve ter alguma saída. Deve ter alguma saída. Eu vou pular. Eu vou pular. Aí, Coruja. Deve ser aqui. Eu tô morto. Eu tô com um espírito agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no fundo. Tem, Coruja. Pula. Pode pular? Pula. Mas eu tô com um coração e meio. Pula. Eu disse, Johnny. Ah, Coruja, perdemos, velho. Meu Deus do céu. Ué? Esse mapa é louco. Não, mas eu voltei pro lugar. É, imagina. Meu Deus, de verdade. Que mapa maluco é esse? Sério, a gente não conseguiu escapar do laboratório. Tinha um... Você conhecia aquele SCP? Conhecia. Ele é um SCP fantasma. Aquilo... Eu não sabia. Pra mim, aquele é um SCP desconhecido. Eu não sei. Ele leva a gente pra a dimensão dele. Não, de verdade. Sério. Se vocês quiserem, sei lá, alguma coisa a mais nesse mapa. A gente tentar escapar. Deixa muito like aí embaixo, que é muito importante. Esse mapa, se você quiser jogar, tá aí na descrição pra você baixar. E jogar com seus amigos, ok? E lembrando, se você gostou muito desse vídeo, você tem que deixar o like aí embaixo, que é muito importante pra não perder nenhum vídeo do canal. Se inscreve e assinala o sininho. Lembrando que saiu o Série Nova hoje, às 11h30. Então vai lá assistir. Ficou muito da hora, incrível o mundo. Que tá demais, ok? Porque agora o Corujinha vai ser legal e vai dar um tchau. Falou aí. E... E... Obrigado.